Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Lengo no outro dia no estilo Dom Juan Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia de saudade do seu beijo Trato todas iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo Olá, bom dia pra você! E aí, vamos curtir programa de qualidade, conteúdo especial Nesse formato de férias? Bom dia, Márcia! Bom dia, Fabiola! Bom dia pra você de casa! Vou começar já agradecendo o carinho da sua audiência Porque a gente tá recebendo muitas mensagens nas nossas redes sociais Parabenizando as nossas férias, o nosso programa de qualidade que é o Tudo de Bom Pois é, e aproveita e nos segue nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram Tem o nosso site também que já está no ar aí, bombando de mensagens Anota aí o endereço, é o tudodebomal.com.br Pois é, vamos começar o programa? Vamos lá! Pois é, se você tá com dor de cabeça, dor nas pernas, dor nos ossos Pra tudo isso, tem um remédio natural, né? Naturalíssimo! Na época das nossas avós, dos nossos bisavós Ninguém ia numa farmácia comprar remédio pra dor de cabeça, como você falou Pra aquela dor de barriga, não Passava lá no fundo do quintal, sempre tinha uma erva que fazia não, faz bem Pois é, e nós fomos em busca de algumas curiosidades sobre as ervas e as raízes E é o que você confere agora Bastam alguns minutos no mercado da produção para encontrar várias barracas que vendem ervas e raízes medicinais Desde a época dos nossos avós, a gente sempre ouvia dizer que pra curar algum tipo de doença Era preciso consumir algum tipo de erva ou raiz Aqui no mercado da produção é possível encontrar de tudo um pouco que as pessoas precisam pra ter uma saúde, digamos, perfeita A medicina popular é antiga, mas é costume que até hoje faz parte do dia a dia de muitas pessoas Chá de boldo, chá de canela, chá de erva doce Inclusive até eu uso muito, eu gosto muito de usar o chá de erva doce pra um banho, ele é relaxante, principalmente pra os bebês Fui criada nesse sistema, minha mãe era descendente de indígenas, né, e eu criei minhas meninas também assim Essa fisioterapeuta, sempre que pode, dá uma passadinha por aqui pela farmácia natural Pela criação da minha avó, a gente sempre tem essas terapias alternativas e alguns pacientes meus também eu utilizo no meu trabalho Ainda de acordo com a Emanuele, esses remédios naturais têm efeito a longo prazo, mas são eficazes Normalmente os remédios mais naturais, eles tendem a ter um resultado a longo prazo, né Esses remédios de química, esses remédios feitos em laboratório, a gente tem um uso contínuo e às vezes dá uns efeitos contralaterais E os remédios de erva não, eles são bem mais naturais e a gente consegue ter a longo prazo uma terapia fitoterápica também A gente consegue um resultado parecido com os de química, eu prefiro os naturais São raízes, folhas como a de hortelã, alecrim, babosa, pimenta Uma infinidade que chama a atenção de quem passa pelas ruas do mercado da produção em Maceió Por aqui encontramos até um chifre de boi Mas pra que serve isso? Tem várias utilidades, né, tem gente que usa pra fazer aquele arranjo do chapéu pro carnaval Já tem gente que usa agora pra defumação, agora final de ano, pra tirar os olhos grandes, a inveja, molhado Vai espantar cobras, espantar animais, peçonhentos do ambiente da casa Então cada um tem uma utilidade diferente O José Cláudio é raizeiro aqui no mercado há mais de 25 anos Então aprendeu com o avô, com o pai Hoje ele trabalha e já tá passando todo o aprendizado pra filha Então as pessoas quando chegam aqui, tô com dor de cabeça, você já sabe o que pode passar pra elas Com certeza, né, a gente tem cada produto pra cada doença Se o cliente tá gripado, a gente tem um remédio pra gripe Se o cliente tá com dor de cabeça, tem um remédio pra dor de cabeça E se o cliente tá fraco, sem disposição, nós temos a garrafada também preparada pra isso aí A gente tem aqui uma raiz, que planta é essa raiz? Como é que a gente pode falar? Essa aqui é o conhecido picão O picão ele é utilizado pra problema de fígado, rins e hepatite A gente tem outra aqui, saúde do homem Saúde do homem é a garrafada feita pra nós que somos homens Que tem problema de próstata, inflamação, entendeu? Problema de circulação, inflamação Essa aqui é a saúde do homem A gente também tem outra aqui, que é saúde da mulher Então tem babatimão, arueira, ameixa Isso aqui tá recheado, então a mulher sai nova Com certeza, né? Porque geralmente mulher tem problema de útero e ovário E a gente que é homem tem problema de próstata, essas coisas, entendeu? Então temos saúde do homem e aqui é a saúde da mulher Problema de útero, ovário, escorrimento, mioma, cisto Então os produtos que tem aqui dentro dessa garrafada é indicado pra isso Algumas das conhecidas garrafadas ou mistura de ervas Como essa, por exemplo, prometem um empurrãozinho para os homens Que tem problemas de impotência Isso é primordial, entendeu? Aqui o pessoal procura muito, que é um produto afrodisíaco Feito de ervas naturais, entendeu? Então você quando tá meio fraquinho Então vem pra aqui que nós temos a garrafada preparada pra isso Pra levantar o moral do velho E tem aquele famoso lambedor de ervas que Quem nunca tomou um desse aqui, receita da vovó, até mesmo da mamãe Isso aqui é tira e queda, pra quem tá torcendo aquela tosse valente Isso aqui é tira e queda, né? Já é tradição, entendeu? Já vem dos velhos que isso aí já é feito, não é da agora, entendeu? Já é conhecimento da vovó, então ele passa pra gente É um composto de erva pra espectorar, pra limpar os brancos E também é bom pra pneumonia, né? Feito com alecrim, cebola branca, eucalipto, agrião, masturso, sabogueiro É o lambedor das ervas pra espectorar e limpar os brancos Mas até que ponto as ervas e as raízes trazem todos esses benefícios? Para essa nutricionista é preciso ter cuidado É que a falta de conhecimento sobre a utilização dessa combinação de ervas medicinais Pode ser um problema para algumas pessoas Tem aquele velho ditado que as pessoas falam, né? Se bem não faz, mal não há de fazer E essas plantas medicinais tomadas de formas erradas Podem sim trazer prejuízo à saúde Então tem que ver se realmente tem comprovação científica Tendo comprovação científica, faz bem Como a camomila, que ajuda na questão da ansiedade Como calmante, chá de bordo pra problemas estomacais, má digestão Então quando a planta é segura, ela traz sim benefícios à saúde Uma boa dica é que as pessoas entrem no site da Anvisa E olhem quais são as ervas que tem comprovação científica Lá tem 65 ervas Que tem falando pra que serve Como tomar as quantidades e as contras indicações Então crianças menores de 3 anos não devem tomar chá Gestantes, pessoas que estão amamentando Então tem sim contra indicação Não é porque é natural que a gente pode tomar à vontade Então tem certos cuidados que devem ser tomados Antes de consumir essas ervas, esses produtos E você, vai uma garrafada aí pra curar hipertensão, dor de cabeça, dor de barriga, estresse, angústia, impotência, preguiça, dor nos rins, nas pernas Música A CIDADE NO BRASIL